No vídeo anterior, nós estávamos explorando a relação que ficou um pouco tensa entre Brasil e França, principalmente no setor do agronegócio. Setor esse que muitos falaram que era algo isolado, que era só um supermercado que não estaria comprando carne do Brasil. Mas o governo brasileiro reagiu, dizendo que isso é boicote a produtos nacionais vindos pela França, além também de não apresentarem nenhum tipo de prova para tal. Mas o que muitos não sabiam é que a França já está interferindo em compras brasileiras já há algum tempo. Há dois meses atrás, uma gigantesca empresa do setor de defesa acessou o Tribunal de Contas da União do Brasil para impedir o Exército Brasileiro de comprar obuseiros de Israel no valor que ultrapassa R$ 1 bilhão. Mas não foi só essa interferência. No TCU, a própria empresa primeiro acessou o Exército, dizendo que os contratos não estariam sendo corretos, e contratos esses que só diz respeito ao Exército Brasileiro, ao Ministério da Defesa e o Governo Nacional, não tendo nada a ver com o governo estrangeiro, principalmente empresas de setor de defesa da França. Eles acessaram o Exército Brasileiro sem nenhuma resposta, depois acessaram o Ministério da Defesa também sem nenhuma resposta e, posteriormente, foram ao Tribunal de Contas da União, esperando que o governo federal pudesse impedir a compra e depois passar a tutela até mesmo para os franceses ou mesmo realizar uma nova abertura de contrato. Isso, na época, pegou mal, pois pareceu uma interferência dentro do próprio governo nacional. A França também não ficou satisfeita na época do programa FX2, ao qual não conseguiu vender o Dassault Rafale para o Brasil, pois, segundo o próprio governo brasileiro e a Força Aérea Brasileira, que era responsável pelo contrato, os franceses não ofereceram transferência de tecnologia e, muito menos, a possibilidade de fabricação nacional. Isso, na época, deixou os franceses também muito nervosos, pois perderam venda de bilhões. O Brasil acabou comprando. O caça F-39 Gripen, da fabricante sueca Saab, obteve transferência de tecnologia, know-how de desenvolvimento, além também da fabricação em território nacional, como já está acontecendo no estado de São Paulo, em Gavião Peixoto, na fábrica da Saab, barra Embraer. A questão dos obuseiros, ela foi realmente barrada pelo governo brasileiro, mas por conta de problemas com o governo israelense, não tendo nada a ver com o governo francês e, muito menos, o exército brasileiro diz que irá escolher o obuseiro francês ou algo desse tipo. Os franceses não gostando e isso vai escalando dentro de todo o contexto, não só para o comércio brasileiro de commodities ou mesmo do agronegócio, mas envolve também o setor militar. Nós fizemos esse vídeo para mostrar que não é só um fato isolado e que sim, já há algum tempo, os franceses veem satisfeitos com o Brasil por não manter mais aquela parceria que o Brasil tinha há três ou quatro décadas atrás, como, por exemplo, compras gigantescas de caças, Mirage 3, Mísseis para navios e outros afins, além também, claro, da compra de caças que foi quase que inútil para o Brasil, caças que os franceses basicamente passaram a perna no Brasil, que foram os caças Mirage 2000. Eles não ficaram nada no serviço, pois não eram caças com manutenção em dia e muito menos condições. Parece que o Brasil agora está um pouco mais esperto com ímpeto francês e também não está cedendo às suas pressões. Muito obrigado. Obrigado.